O cronograma iniciou com a Caminhada Rosa do Gama e teve uma participação expressiva das mulheres. Tendas com várias atividades também foi um dos atrativos. Entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde, as unidades básicas de saúde receberam as mulheres para a coleta de preventivos, mamografias, testes rápidos e orientações em saúde. Já à tarde, ocorreu o passeio ciclístico com grupos femininos. E esse foi o cronograma de atividades desenvolvidas com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. A importância de momentos como esse é que realmente a gente percebe que a gente consegue ativar essas mulheres para que elas lembrem que é outubro e talvez ainda elas não tenham feito seus exames. E a gente acredita que esse movimento que a gente faz no mês de outubro desperta muitas mulheres para que façam. Tem muitos diagnósticos que acontecem no mês de outubro justamente por conta de que elas são despertadas para isso. Essa junção com a Secretaria de Saúde trouxe um resultado bem diferenciado porque as pessoas têm a oportunidade de, ao estar nesse movimento, já agendar seus exames. Então elas já saem com os exames agendados e isso é muito importante. Para as mulheres que não puderam participar das atividades deste sábado, ainda podem agendar seus exames durante a semana. Ainda temos alguns horários estendidos em algumas unidades. Então para quem ainda não fez o preventivo esse ano, para quem ainda não fez a mamografia, liguem para suas unidades de saúde e agendem esses horários. A gente sempre lembra também que o outubro é alusivo, é o mês que a gente lembra. Mas todo ano as unidades estão abertas e disponíveis para receber as mulheres.